Fiquei sabendo que você tá torrando o seu cabelo na praia, nesse calor de 40 graus, né minha amiga? Verão, férias, praia, o cabelo sofre, ainda mais se você tiver, ó, cabelo descolorido, como o meu, sofre em dobro. Então hoje, conforme vocês me pediram, eu trouxe 5 dicas básicas, fáceis, baratas, tá? Pra você cuidar do seu cabelo no verão e sair do verão, né, tendo aproveitado, relaxado, porém com o cabelo digno. Não vamos deixar o nosso cabelo na piscina e nem no mar, combinado? A primeira dica, a mais importante, a mais essencial de todas, é você cuidar do seu corpo, tá? Estando nutrida, de dentro pra fora, o seu cabelo vai crescer saudável, tá? E vai estar mais resistente às agressões externas, seja sol, seja piscina, cloro, água do mar. E, ó, pra isso eu conto sempre com a minha Blowzinha, que está em promoção, já vou deixar link promocional aqui abaixo. Eu sei que vocês ficam esperando o cupom de desconto. Pra quem não conhece a Blowgum, gente, é um suplemento vitamínico bem completo, em formato de ursinha, uma gominha que você come mesmo, ó, é de comer, tá? Uma só por dia e você já está super vitaminada. Cada pote de Blowgum vem com 60, 60 ursinhos, né, pra você fazer o tratamento por 60 dias. Então, cada pote igual, 60 dias de tratamento já é uma super vantagem. Porque a maioria dos suplementos que a gente vê por aí, vem com embalagem de só 30 dias, você tem que ficar recomprando, né? Essa aqui, você compra uma, trata por 60 dias. São 12 vitaminas e minerais aqui dentro. A gente tem o sabor zero açúcar de laranja, com 11 vitaminas e minerais, tá? Na Blow tradicional, deixa eu focar nela aqui, a gente tem também vários sabores. Essa que eu tô hoje, que é a vermelhinha, é uma delícia, gente. É de melancia, tem uva, banana, framboesa, são vários sabores. Todos esses que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Deixa eu falar do mais importante. O meu cupom JOYCE vai estar valendo 45% de desconto nessa campanha, tá? Só por 24 horas, 45% de desconto. E a Blow tá com uma promoção exclusiva. Comprando o tratamento pra 180 dias, você ganha mais um pote de Blow Gummies, tá? Que dá pra fazer o tratamento por 60. Você ganha grátis mais um pote no sabor melancia, que é esse. Que eu tô aqui e que eu garanto que é uma delícia. A Blow acelera demais o crescimento. Vou colocar uma foto aí, gente, de novembro, né? Foi quando eu cortei o meu cabelo. E olha hoje, janeiro agora, olha o tamanho do meu cabelo. Até eu fico impressionada. Eu só vejo o comprimento do meu cabelo quando eu vou editar os vídeos. Quando eu tô editando é que eu olho e falo, caramba, como cresceu. Ela tem biotina, que fortalece, acelera o crescimento. Tem zinco, selênio, vitamina A, que é excelente pra pele também. Fortalece demais as unhas. Olha a minha unha, gente, super natural. Tá só com base pra vocês verem aí que é a minha unha natural. Não é unha de gel e é super dura. Maravilhosa a nossa Blowzinha, né? A gente tá no mês de aniversário da Blowgames aí. Quatro anos de Blowgames. E é por isso que tá tendo tanta promoção pra vocês. Cupom de desconto com desconto altíssimo. Link aqui abaixo. Próxima dica muito importante. Viajou na praia ou tá indo muito à praia. A primeira coisa que você tem que fazer é entender. Eu vejo muitas pessoas que chegam já na praia com o cabelo lavadinho. Lavou o cabelo, tratou, foi pra praia. Evita isso. Quanto mais sujinho estiver o seu cabelo, enquanto você toma ali o seu banho de piscina, o seu banho de mar, mais protegido vai tá. Porque tem a oleosidade natural, tem os seus finalizadores. Então, assim, tá com o cabelo sujo, vai na praia com o cabelo sujo mesmo, entendeu? Porque vai tá protegido por essas já finalizadores, oleosidade natural do seu couro cabeludo. Então, lave o seu cabelo pra ir à praia, não há necessidade disso. Lembrando que a água do mar tem um pH muito alto. Ela já vai meio que limpar o seu fio. A água da piscina também tem pH alto e tem muito cloro, né gente? A água da piscina também, muito cloro. Então, não há necessidade de você limpar o seu cabelo para estar na piscina ou na água do mar. Próxima dica, uma coisa assim que deve fazer parte da sua sacolinha ali de praia, essencialmente, não vai esquecer. Leve uma garrafa de água mineral, pode ser da menorzinha, tá? Pra não ocupar muito espaço. Essa garrafa não é pra você tomar a sua água mineral, é pra você enxaguar o seu cabelo. Se você não resiste, o ideal é sempre prender, né? Vai entrar no mar, prende. Mas se você é daquelas que gosta de curtir, mergulhar, então, leve sempre essa garrafinha de água mineral. Pra quando você sair do mar, você já vai fazer aquele enxágue com água mineral. Tirando todo aquele excesso, né, do sal. E principalmente, regularizando o pH. Porque a água mineral tem um pH equilibrado. Enquanto a água do mar tem um pH muito alto, que abre as escamas. Então, é muito importante você dar esse enxágue. Esse primeiro enxágue aí com água mineral. Segundo, enxagou com água mineral, tira o excesso. Se possível, leve também um creme, living, sabe? Ou até mesmo um óleo de tratamento. Pra você aplicar no seu cabelo. Desembaraça, aplica o creme primeiro. Porque geralmente o cabelo embaraça muito com água do mar e piscina. Depois você vem passando o seu creminho, desembarassa. Você vai ver que o seu cabelo vai ficar mais resistente, tá? Nesse processo aí de você curtir suas férias na praia e tudo mais. E principalmente se você estiver pegando sol, você pode até utilizar um living com proteção UV. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. Mostrando alguns protetores com proteção, né, aos raios do sol aí. Vou deixar aqui pra vocês. Outra coisa que não pode faltar na sua sacola ali de praia é um pente adequado, tá? Pra não arrebentar os fios. Não use pente normal de dente fininho. Isso vai fazer arrebentar o cabelo em contato com água, né? Salgada, fica todo embaraçado. Então, leve sempre ali aquele seu pente que é mais indicado pra desembarassar os fios sem quebrar. Eu gosto muito de uma escova que eu tenho da Wet Brush, ela é bem bacana pra isso. Mas tem muitas outras aí super famosas, estilo Tango Teaser, né? E então, utilize esse tipo de escova, tá? Pra fazer o desembarasso do seu cabelo é super importante. Tá? Cabelo molhado não vai prender, tá? Prender pode fazer arrebentar, deixar o fio mais sensibilizado também. Então, deixa o cabelo secar ali mais soltinho mesmo. Próxima dica super, super importante é saiu da praia, saiu da piscina, vai repousar, chegou no hotel, na sua casa de praia aí. Você vai fazer a lavagem do seu cabelo com shampoo, com sulfato, minha amiga. Nessa hora não é hora de ficar utilizando aquele shampoo suavezinho, sabe? Sem sulfato, não. Utilize sulfato pra retirar o excesso de sal, o excesso de cloro. É preciso um sulfato pra fazer essa lavagem mais eficaz e evitar esse acúmulo dessas coisas mais danosas, né? No fio, tá? Então, shampoo com sulfato, leva uma máscara também de ação rápida, de preferência. Aquelas que é tipo 3 em 1, Absolut Repair, Terapiste. Aquela da sua preferência que você saiba que contém óleos, proteínas, ativos hidratantes. Nesse momento de praia que você não quer perder tempo, é legal, né? Essas máscaras que é um tudo em um. Então, espero que essas dicas ajudem vocês aí a curtir o verão, tá? Mas com o cabelo, ó, saudável e lindão. Não esquece de clicar aqui no link seguro pra adquirir a sua Blu Gumes. E me marca lá no Instagram quando chegar. Me mostra teu resultado, tua evolução aí de crescimento e fortalecimento capilar por lá. Me marca que eu adoro ver o resultado de vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!